Nós amamos Salvador! É ótimo! O carnaval é muito divertido! Nós somos de Austrália e nós amamos! Mais uma vez, o espalho está aqui no Carnaval de Salvador. Não só patrocinando os principais blogos, como o Chiclete com Banana, o Asa de Águia, o Jamil. Mas também, a gente tem que trazer para cá a cara da Skol. A cara inovadora, a cara diferente. Então, por exemplo, quando a gente faz o Fat Boys ali no Block Skol, para trazer para essa festa que já é linda, já é maravilhosa, a música eletrônica. Além disso, a gente tem o camarada Skol. O camarada Skol traz mais de 3 mil pessoas por dia com uma estrutura inovadora, com shows, com atrações, com uma boate inédita que todos os dias acontece aqui no circuito Barra Rondina. É isso. Para deixar esse lugar, que já é redondo, ainda mais amarelo e mais redondinho. E aí, o Brasil é legal! Esse é o bicho grande de aviata! Esse é o melhor camarada de Salvador! Best place ever! I love Brazil! E vim para cá, porque o camarada da Skol vai ser redondo! E aí! Skol, tá em Salvador? Tá na roda? Tá redondo! Se beber, não dirija!